Eu preciso de te ver Eu preciso de te ver Ausento amor, sem razão Eu preciso de te ver Para matar esta saudade Que já começa a vestir O tempo da minha idade Eu preciso de te ver Para matar esta saudade Eu preciso de te ver Para fugir deste frio Que voa dentro de mim Como as caivotas no rio Eu preciso de te ver Para fugir deste frio Como ganhei a coragem Na aranha a beber a espuma Eu preciso de te ver Mais uma vez Já mais uma Eu preciso de te ver Mais uma vez Já mais uma Eu preciso de te ver Eu preciso de te ver